Música Olá minha irmã, que alegria recebê-lo de novo aqui no canal para mais um episódio da nossa série Palavra no dia a dia e hoje a gente vai concluir o capítulo 8 de São Marcos e iniciar o capítulo 9 então hoje a nossa leitura vai ser Marcos capítulo 8 versículo 34 e iremos até o capítulo 9 versículo 1 para que essa Palavra seja bem acolhida em nosso coração para que essa Palavra produza frutos em nossa vida para que essa Palavra nos impulsione a sermos mais de Deus iniciemos com o sinal da nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém peçamos as luzes do Espírito Santo para que o Espírito Santo aja em nós durante essa leitura e meditação da Palavra para que possamos ser melhores melhores para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa sociedade sendo melhores para essas pessoas é sinal que estamos amando essas pessoas mais de perto, tentando fazer o que Jesus pediu a nós com mais fervor peçamos as luzes do Espírito Santo Vinde, Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado renovareis a face da terra oremos Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir renuncie a si mesmo tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la mas quem perdê-la a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la com efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida é o que poderia o homem dar a uma troca da própria vida se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora também o filho do homem também o filho do homem se envergonhará quando vier na glória do seu pai com os seus anjos disse-lhe Jesus em verdade vos digo alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com o poder Palavra da Salvação assumamos a cruz diária e carreguemos com alegria mesmo no sofrimento todos nós temos cruzes todos nós temos sofrimentos o sofrimento e as dores que nós passamos fazem parte da nossa condição humana e seguir Jesus não é a garantia de não termos sofrimentos por isso precisamos tomar a nossa cruz diária a nossa cruz do dia a dia sem medos e sem receios o caminho da santificação passa diariamente pela cruz e o caminho de assumir a cruz de assumir o sofrimento não é um caminho infeliz porque existe uma recompensa existe uma promessa que o Senhor faz para aqueles que perderem a sua vida nesta aventura de carregar diariamente a cruz mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la então assumamos a nossa cruz diária a carreguemos com alegria mesmo no sofrimento mas na certeza dessa recompensa da salvação eterna que o Senhor abençoe a sua casa a minha casa a sua família a minha família todos os nossos queridos no nosso coração né peçamos a benção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém A vida oferece tanta coisa e sei que é tão fácil a gente se apegar mas tudo tem um começo e um fim tudo passa tudo passará Gostei a entender o que dizia que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará ó Jesus Fica comigo Eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver Jesus ficar Fica comigo comigo És tudo que tenho e nada mais nada mais me resta hoje meu maior motivo és tu a vida oferece tanta coisa e sei que é tão fácil a gente se apegar mas tudo tem um começo um fim tudo passa tudo passará gostei a entender o que dizia que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor me lembrarei que ao fim de tudo só ele restará oh, oh Jesus fica comigo eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver oh, oh Jesus oh, oh Jesus fica comigo é tudo o que tenho e nada mais nada mais me resta hoje meu maior motivo oh, oh Jesus 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 Obrigado.